Amiga, calma, queres vir comigo preparar coisas? Uau! Sou amiga, calma. Passas, mas passas bem sem passas. Sim, mas sabes... Tinha trazido aqui uns arreglos de flores também. Acho que ficava... Toca-te a guitarra. Ah, agora a música. Vamos lá. Até onde é que toca a música? É ponha aqui, ponha aqui. Ponha aí, ponha, ponha. Ponha, ponha, ponha. Os amigos do Karaox se respeitam, estão impacientes, nunca mais chegam os restantes convidados. É, mas nunca mais chega toda a gente. Esse cara fica já em cima da cara. Calma, calma. Mas amiga, não é já. Ah, mas eu estou nervosa. Amiga, calma. Segura aí. Não, estou calma. Segura. Vai, vai aparecer aqui. É, vai, fantástico. Os amigos organizam as passas, está na hora também. Amiga, estás calma, amiga. Pamela, estás calma. Deixa-te dar calma, amiga. Deixa-te aí um bocadinho, amiga. Calma, calma. Deixa-te dar calma, amiga. Estou calma aí, sim. Estou tão bem. Estás bem? A amiga calma continua calma. Calma, calma. Era exatamente este espírito de aventura que eu me referia. Estou super bem. De certeza. Estou ótima. Edgar, tu é que escolhes. Edgar, Edgar, Edgar. Oh, Edgar, Edgar.